Eu não pipoco zens Eu não pipoco zens, tô em outras vens Tô em outro modo meu mano, tô em outro nível meu mano Não minto, eu não tô blefando, cê vê tua vida passar meu mano Eu sou um batalhador, quero ficar forte antecedente com meu avô Sem medo de morrer, mas eu juro que eu não vou O cria tá criando novo flow, sou a nova wave, tô embaixo da duregue Tô com meus slimes, então eu falo sledge Eu lousei se walk, mas eu quero falar sledge Tua música é ultrapassada, eu faço o dab Leve, cozinhando a topo no meu lab Sede, tipo power mano, eu deixo ela na bad Cresce, nego tão infantil, só cresce Fede, subiu no balão e essa porra velha é tipo Fundo, comprei o outfit mano, eu comprei mais um Tava na beat, mas só na bunda Cena nas costas, acho que eu tô corcunda Tirei a minha grana da lama, grana imunda Fãs de taquera até barra funda Mas eu sou RJ, mano não confunda Liquei o MD, ele falou da bomba Clip tá o nexa, swag tá o flex tá, porta no anexa Mano dessa vez não é arma, nunca tive iphone vou lançar o extra Enselto o necta, dias de estrada, no blusão pra SP Na próxima eu vou voando de avião, você vai ver Pega a visão mano, você vai ver Eu não cheipo com os lentes, tô em outras lentes Tô em outro modo meu mano, tô em outro nível meu mano Não minto eu não tô blefando, cê viu tua vida passar meu mano Eu sou um atalhador, quero ficar forte até 70 com o meu avô Sem medo de morrer, mas eu juro que eu não vou O cria tá criando novo flow, wow Sou a nova wave, tô embaixo da dureque Tô com meus slimes, então eu falo sledge Eu lotei ser walk, mas eu quero falar sledge Tua música ultrapa, sai, deu marco, faço dab Tua música ultrapa, sai, deu marco, faço dab Tua música ultrapa, sai, deu marco, faço dab Tua música ultrapa, sai, deu marco, faço dab